Eu gostaria que a V. Exª respeitasse a direção dos trabalhos. O conselheiro Nicolau está falando. Estou ouvindo. Exª respeitando a direção dos trabalhos. Exª respeitando a direção dos trabalhos. Eu estou falando com a V. Exª isso. Conselheiro Nicolau, há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laelis. Porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, Sr. Presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... A bagunça, V. Exª também, que é ferido quando o colega estava falando. Então, se V. Exª quer respeito, me respeite também. V. Exª não é digra no respeito. Não chega no problema.